Essa questão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ela espanta pela dimensão que atingiu. É óbvio que em qualquer lugar do mundo existem coisas certas, erradas, equívocos, interpretações inadequadas de uma lei ou de outra. Mas, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós chegamos a uma situação absurda, que impressiona, porque... Será que esse povo nunca imaginou que um dia isso seria descoberto? Acreditava na impunidade permanente? O que que levou essas pessoas a serem tão displicentes, vamos falar assim? O que impressiona é que essa gente faz essas leis, eles fazem nossas leis. Eles são eleitos para legislar e estabelecer vigilância sobre o poder executivo, inclusive. E não são poucos, são dezenas de deputados. Que, por sua vez, são apoiados por inúmeros auxiliares. Então, o que que esse pessoal faz, afinal de contas? Ainda bem que, aos poucos, nós vamos vendo a campanha da Gazeta do Povo ser apoiada, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB deve ter especialistas, deve ter gente capaz, evidentemente, de analisar isso tudo com profundidade. Nós somos leigos, que não é advogado, pode dizer, pode alegar até ignorância. A OAB não. A OAB, ela é justamente a entidade que congrega os nossos advogados. Então, esse escândalo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ele ultrapassa tudo o que nós imaginávamos, o que poderíamos imaginar de razoável. Ainda bem que as eleições estão se aproximando e existe a possibilidade de uma renovação. Agora, será que vai acontecer de fato? É, afinal, a política, uma democracia com voto universal, ela surpreende, porque todos têm o mesmo poder, e mais de 60% do povo brasileiro é semi-alfabetizado e talvez uma porcentagem bem maior esteja no que a gente possa classificar como analfabeto político. Bem, de qualquer forma, nós vivemos num país que é livre e que aos poucos vai mudando esse perfil de ignorância do nosso povo. Hoje, nós temos muito mais universidades do que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. E há... Existe a internet, televisão, cinema, tudo. É bem provável que daqui a 10, 20 ou 30 anos o nosso povo tenha um padrão mais evoluído. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu lá na Assembleia Legislativa é espantoso. E o pior até, diante de tudo o que houve, agora estão querendo legalizar os fantasmas. o projeto lá que está na Assembleia, ele praticamente regulariza a situação desse povo aí. E nós vamos pagar essa conta, lógico. O povo tem que entender que esse dinheiro vai fazer falta para os professores, para as escolas, para as creches, para as crianças. Porque os nossos deputados ganham bem, tem motorista, tem carro, ou se não tem motorista, devem ter carro e andam. deveriam estar andando de ônibus, andando a pé. Isso é mais que suficiente para saber como o povo pensa. Não há necessidade de criar uma KGB aí para ter informações. Então, esse negócio de agente político aí, até por ironia, lembrar como era organizada na União Soviética a estrutura de olheiros, de agentes secretos, etc. O comissário do povo, será que é isso que eles estão querendo? É óbvio que não. É uma... O que de fato vai acontecer é que nós vamos pagar para que a Assembleia sustente aí um batalhão de pessoas que vai fazer de conta que trabalham. Mas, os diários secretos, o que aconteceu e que está levando a tudo isso, isso sim é motivo da casa de polícia e não é só do Bibinho, não. Ali vou levar a fundo ter pouca gente inocente nessa brincadeira. não é só não é só eu não é só que Obrigado.